Se resolvo usar uma bandana, ela não encana nem acha gay Ela folha e acha até bacana, no fim de semana eu sei cosplay Ela joga no meu time, passa a noite ao meu lado Baixando e vendo anime em japonês legendado Ela é otaku Ela é otaku Nos amamos no primeiro dia, notei que a goleia era diferente Quando vi que ela já sabia que manga se leia de trás pra frente Eu sou tão soltudo, ela é tudo que sonhei E o melhor de tudo, minha gata é Nisei E é otaku Ela é otaku É delicada como um bonsai Mas na cama é hentai Ela é otaku 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 Tchau, tchau.